Eu tento te esquecer e você vice-versa E no final assume que estava errada Depois que digo um milhão de vezes Que sem você eu não sou nada Então coloca aquele vestido vermelho E o vinho que você adora já está no gelo Pra comemorar Nosso jeito de amarra Pra que mudar se desse jeito é mais gostoso Então vamos continuar a procurar outro motivo bobo Pra gente então brigar e no final poder se amar de novo